Não se faça desentendida, eu te ligo, você não me atende No mensagem você não me liga, faço uma proposta indecente Vamos sair pra conversar, se um assunto falta a gente se beija A gente se beija, se eu beijo é cópia, sou o Neymar Eu caio sempre que igualar uma safadeza, uma safadeza Eu conto as horas pra encontrar o particular, fumar e trançar a noite inteira Pensar na gente sem roupa e a sua boca, na minha boca e os olhos revirando de prazer Se eu sabe que eu tô na sua, quero você nua na sua cama, a gente vai se envolver Pensar na gente sem roupa e a sua boca, na minha boca e os olhos revirando de prazer Você sabe que eu tô na sua, quero você nua na sua cama, a gente vai se envolver Vamos sair pra conversar, se um assunto falta a gente se beija A gente se beija, se eu beijo é cópia, sou o Neymar Eu caio sempre que igualar uma safadeza, uma safadeza Eu conto as horas pra encontrar o particular, fumar e trançar a noite inteira Pensar na gente sem roupa e a sua boca, na minha boca e os olhos revirando de prazer Se eu sabe que eu tô na sua, quero você nua na sua cama, a gente vai se envolver Pensar na gente sem roupa e a sua boca, na minha boca e os olhos revirando de prazer Se eu sabe que eu tô na sua, quero você nua na sua cama, a gente vai se envolver Pensar na gente sem roupa e a sua boca, e os olhos revirando de prazer Pensar na gente sem roupa e a sua boca, na minha boca e os olhos revirando de prazer Você sabe que eu tô na sua, quero você nua na sua cama, a gente vai se envolver É por isso que eu te sou sofrido de amor que não tem dinheiro pra beber Eu venho assim, eu falando de amor Cê tá achando que eu sou chiclete, mas chega agora e depois esquece Tu não me merece, mas o jogo virou Tô revertendo essa situação, ele mandou escolher o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Se prepara que hoje é noite eu vou pro rolê, vou botar pra adorar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje é noite eu vou pro rolê, vou botar pra adorar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Mas o jogo virou, tô revertendo essa situação Quem mandou escolher o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Se prepara que hoje é noite eu vou pro rolê, vou botar pra adorar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje é noite eu vou pro rolê, vou botar pra adorar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje é noite eu vou pro rolê, vou botar pra adorar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Atualiza o paredão, companheiro Vem com o Gabriel Fidelis A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Eu passo a tempo dele fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama, por minha peruada Daína dele meio cobertor É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até um tapé diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Seu corpo quente, tá com saudade de mim E o seu corpo quente, tá com saudade de mim Eu passo a tempo dele fazer raiva E o meu era fazer amor A minha cama, por minha cama, por minha peruada Sabe que comigo até um tapé diferente Deixa a marca na sua bunda Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até um tapé diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente Seu corpo quente Vem com o bebê Essa pra sofrer, viu? Tocou a marcha de núpcias Igreja abriu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levanta E sua mãe só chora O Bernadinho e a Ana Trazendo as alianças Só de olhar, tão nervoso A expressão, isso e por hoje Sintomas de quem ama Mas seria errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento só tem um DP Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim O seu aceito Se eu aceito Esse casamento Tá com o noivo errado Era pra ser eu aí Do seu lado E agora vou ter que sofrer calado Eles disparam sempre ou pra sempre Largados Mercado, madruga, bora Minha parceira Andressa Meu parceiro Henrique FJ Veículos É nóis, velho Mas seria errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim O seu aceito Se eu aceito Esse casamento Tá com o noivo errado Era pra ser eu aí Do seu lado E agora vou ter que sofrer calado Eles para sempre Esse casamento Só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim O seu aceito Se eu aceito Esse casamento Tá com o noivo errado Era pra ser eu aí Do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Ele dispara sempre Ele dispara sempre ou pra sempre Largado Ele dispara sempre ou pra sempre Largado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Não sou pintor Mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já quinto um preço Deixei eu ser culpado Por roubar Um beijo seu Quero será viejo Quero ser coordenado E no lugar da salse E mais usar aliança Com seu nome gravado Quero ser coordenado Sem direito apagar a fiança Promete amar e morrer ao seu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não perceber Eu não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que tô preso, deixei eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser coordenado E no lugar da saúde e mais usar a aliança Com seu nome gravado Quero ser coordenado Sem direito apagar a fiança Promete amar e morrer ao seu lado Quero ser coordenado E no lugar da saúde e mais usar a aliança Com seu nome gravado Sucesso Gabriel Fidelis! A gente terminou já faz algum tempo Foi você quem quebrou o nosso juramento Você não tinha motivos para terminar Eu não entendi a sua decisão Eu tenho certeza, amor, você vai voltar Arrependida, pedindo perdão Se quer me ver sofrer, tá iludida Eu tô aqui curtindo a minha vida Beijando e bebendo Achou que ele ia liga Achou que ele ia sofrer Toma, bebê Toma, bebê Que ele ia desbloquear Que ele ia atrás de você Toma, bebê Achou que ele ia liga Achou que ele ia sofrer Toma, bebê Toma, bebê Que ele ia desbloquear Que ele ia atrás de você Toma, bebê Toma, bebê Você não tinha motivos para terminar Eu não entendi a sua decisão Eu tenho certeza, amor, você vai voltar Arrependida, pedindo perdão Se quer me ver sofrer, tá iludida Eu tô aqui curtindo a minha vida Beijando e bebendo Achou que ele ia liga Achou que ele ia sofrer Toma, bebê Toma, bebê Que ele ia desbloquear Que ele ia atrás de você Toma, bebê Toma Achou que ele ia liga Achou que ele ia sofrer Toma, bebê Toma, bebê Que ele ia desbloquear Que ele ia atrás de você Toma, bebê Achou que eu ia ligar, achou que eu ia sofrer Que eu ia desbloquear, que eu ia atrás de você Tomar, bebê Repertório novo, Gabriel Fidelis, atualiza o paredão, companheiro A forma feia que você respondia parecia um sinal Eu vou me dar mal, eu vou me dar mal Mas quando a pessoa nasce com aquele beijo envolvente Você é diferente, a tetas diferentes E de todas as bocas, a sua era outro nível Eitei em outras camas, esperei e sorrivel Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Caí, e se você ligar Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Caí, e se você ligar, o bebê se te quer de novo E de todas as bocas, a sua era outro nível Deitei em outras camas, esperei e sorrivel Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Caí, e se você ligar Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Caí, e se você ligar, o bebê se te quer de novo Olha meu parceiro, bugi do cavaco, Marcelo Doctore Estoura nóis, velho Você podia ter caprichado menos num beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Se eu não ter deitado no colo da morena Se eu não ter deitado no colo da lura eu lembro da morena Fora meu parceiro, meu parceiro Vitor Império do chão O que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Se eu não ter deitado no colo da lura eu lembro da morena Alguém me fez desacreditar que existe amor O meu coração pisou, pisou e é por isso que eu tô aqui Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que você prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Mas eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Que se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se ainda se chamou Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Levanta cedo Palabuta Que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho ceia pra correr Em todos cantos A humildade A disciplina Do sermão Que vó me deu Eu tenho ceia E o cavalo Já tá pronto Em cima da cela Monge Eu mereço meu troféé Eu vou, eu vou Colar na vaquejada Segunda-feira Com certeza eu tô por cá Um pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água Tá em brasa de esperar Eu vou, eu vou Colar na vaquejada Segunda-feira Com certeza eu tô por cá Um pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água Tá em brasa de esperar Um pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água Tá em brasa de esperar Aô, minha vaquejada Vem que vem da cena Representar Todos os cabalos do Brasil, bebê É por isso que eu digo Eu tô ligado na sua intenção Pois é Você só me quer quando não tem outra opção Será que estou pirando Em querer insistir De ter você, amor Todinha só pra mim Se perguntar eu respondo que sim Se perguntar eu respondo que sim Tá me fazendo de bombeiro De novo Você só me quer Pra apagar seu fogo Pra apagar seu fogo Tá me fazendo de bombeiro De novo Você só me quer Pra apagar seu fogo Pra apagar seu fogo Chega pra apagar seu fogo Chega pra apagar comigo Respirando Respirando Em querer insistir De ter você, amor De ter você, amor Todinha só pra mim Se perguntar eu respondo que sim Se perguntar eu respondo que sim Tá me fazendo de bombeiro De novo Você só me quer Pra apagar seu fogo Pra apagar seu fogo Tá me fazendo de bombeiro De novo Você só me quer Pra apagar seu fogo Pra apagar seu fogo Tá me fazendo de bombeiro Tá me fazendo de bombeiro De novo Você só me quer Pra apagar seu fogo Pra apagar seu fogo Pra apagar seu fogo Ô parceiro WF tamo junto bebê Valeu meu parceiro Gabriel Fidelis Tem que respeitar o bebezinho Tá me fazendo de bombeiro Tá me fazendo de bombeiro Tá me fazendo de bombeiro Você sabe que vai dar o tempo todo Correndo perigo Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ela ligar largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro sentimento amarrado Vivendo o futuro esperando volta pra mim do passado Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ela ligar largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não posso dar Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito E segura na cama porque no coração não tem jeito Bora meu parceiro W.A. Divulgações Suamusica.com Tô de corpo solteiro sentimento amarrado Vivendo o futuro esperando volta pra mim do passado Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ela ligar largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não posso dar Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito E segura na cama porque no coração não tem jeito E segura na cama porque no coração não tem jeito O que eu souber que ela dormiu com o outro Não quero que ela dormiu com o outro Eu vou ler o outro Eu vou ler o outro Quem me batia no peito Que eu nunca levei e nem ia levar Tô aqui sentindo na testa O que eu sempre falei que não ia tomar Lá vai mais um boi triste pro salão Pra ver se eu dou o jeito nisso No aradeiro eu sei que o corte é vintão Mas cobra só dezão e deixa dez pro litro Passa a máquina zero, companheiro Passa a máquina zero, companheiro Pra ver se o chifre sai junto com o meu cabelo Passa a máquina zero, companheiro Pra ver se o chifre sai junto com o meu cabelo Pra ver se o chifre sai Loco eu que batia no peito Que eu nunca levei e nem ia levar Tô aqui sentindo na testa O que eu sempre falei que não ia tomar Lá vai mais um boi triste pro salão Pra ver se eu dou o jeito nisso No aradeiro eu sei que o corte é vintão Mas cobra só dezão e deixa dez pro litro Passa a máquina zero, companheiro Passa a máquina zero, companheiro Pra ver se o chifre sai junto com o meu cabelo Passa a máquina zero, companheiro Passa a máquina zero, companheiro Pra ver se o chifre sai junto com o meu cabelo Passa a máquina zero, companheiro Pra ver se o chifre sai junto com o meu cabelo Passa a máquina zero, companheiro Passa a máquina zero, companheiro Pra ver se o chifre sai junto com o meu cabelo Passa a máquina zero, companheiro 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 Pois é, mais uma vez caí Esse golpe que você errou pra mim Pois é, eu nunca imaginei Que você faria isso comigo outra vez Era eu que deixava, era eu que amava Com amor e com carinho ele desejava Mas tudo foi vão, esse amor e ilusão Que você plantou no meu coração Falou eu te amo e uma semana depois Tava com outro beijando outro moço Nessa história eu fui palhaço o tempo todo E você só ia passando o mundo Falou eu te amo e uma semana depois Tava com outro beijando outro moço Nessa história eu fui palhaço o tempo todo E você só ia passando o mundo Aguenta, coração sofredor Vem com o Gabriel Fidesz Bora da Rios, estoura o bebêzinho, companheiro Pois é, mais uma vez caí Esse golpe que você armou pra mim Pois é, eu nunca imaginei Que você faria isso comigo outra vez Era eu que beijava, era eu que amava Com amor e com carinho ele desejava Mas tudo foi vão, esse amor e ilusão Que você plantou no meu coração Vai! Falou eu te amo e uma semana depois Tava com outro beijando outro moço Nessa história eu fui palhaço o tempo todo E você só ia passando o mundo Falou eu te amo e uma semana depois Tava com outro beijando outro moço Nessa história eu fui palhaço o tempo todo E você só ia passando o mundo Falou eu te amo e uma semana depois Tava com outro beijando outro moço Nessa história eu fui palhaço o tempo todo E você só ia passando o mundo Falou eu te amo e uma semana depois Tava com outro beijando outro moço Nessa história eu fui palhaço o tempo todo E você só ia passando o mundo E você só ia passando o mundo Essa história eu fui palhaço o tempo todo E você só ia passando o mundo Sofre daí que eu chamo daqui bebê Você partiu o coração de quem te quer E abandonou, jogou no chão como qualquer Eu sou louco que ainda te aceita Deveria te esquecer Em outro sonho procurar Mais perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso desistir A uma deusa no em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama alguém igual a você Você é minha luz de estrada Meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chua que molhou meu coração Sou tão dependente de você Ei meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Ei meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Ai, 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 ai Esse amor marcou demais Ei, ai, 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 ai Esse amor ficou em mim Ai, 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 ai Esse amor não vai ter Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque eu te amo demais, mulher Quando estás com fome de amor Você me chama correndo e eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida E você usa, usa e pisa Fui humilhado pelos meus amigos Trocaram meu nome pra mexer comigo E a família todos protestam Diz que eu não preste, que eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar, sei que vou sofrer Hoje estou num Deus sem a saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Bora meu blogueiro Ramon Dias Bora Dr. Vécio O dentista dos artistas O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei, senti tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma paixão Mas a gente aprende a vida é uma escola Não é assim que acaba essa grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma paixão Mas a gente aprende a vida é uma escola Não é assim que acaba essa grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Quando você me toca no arrepia Suas palavras não me cortam mais Suas palavras não me cortam mais, me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Oh, a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Oh, a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Oh, a quem doer Hoje você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí É Gabriel Fidelis Onde é, amor? Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, 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 tudo Menos um casal Oh, a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu saí Então eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí